Música Marta vai ouvir falar que Jesus está lá, no verso 32, lê aí na sua Bíblia E Marta vai dizer a mesma coisa Ah Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido E ele vai dizer pra ela de novo, se creio, verás a glória de Deus Vou repetir, se creio, verás a glória de Deus Diga comigo, se creio, verás a glória de Deus Mas você está preparado pra viver essa glória? Aleluia Ele vai dizer pra ela, se você crer, você vai ver um milagre Você vai ver o sobrenatural acontecer E vai dizer, tirai a pedra Jesus não poderia com uma palavra a pedra remover, assim como Lázaro saiu Sim, poderia Mas lá Sabe por quê, irmão? Aquilo que é pra você fazer, Deus não fará Deus vai fazer o que você não pode fazer E já está descendo o mistério aqui, eu vou falar Aleluia O que é pra eu e você fazer, Deus não vai fazer Irmã, o que eu tenho que fazer? Aleluia Como Jesus disse aqui, ó Se creio, verás a glória de Deus E Jesus vai dizer pra ela Tirai a pedra E sabe o que ela vai dizer pra Jesus? Sim, Jesus, vou tirar a pedra? Não Ela vai dizer pra Jesus O que diante dos olhos dela, ela como impedimento O que diante dos olhos dela, ela como dificuldade Jesus vai falar, tira a pedra E o que ela vai fazer? Ela vai querer se explicar pra ele Dizendo, mas já cheira mal Como quem diz nas suas palavras Mas não tem mais o que fazer Cheira mal, tá em decomposição Se cheira mal, já tá no último estágio Se cheira mal, é como se ela dissesse assim Não tem mais o que fazer Se cheira mal, ela tá dizendo, não, acabou Não tem mais jeito Se cheira mal, ela tá dizendo em suas palavras Não há como nada fazer Não há o que fazer Não há como a situação mudar E sabe o que Jesus diz? Ele diz, tira a pedra Sabe o que Ele fala pra mim e pra você nessa noite? Eu não estou preocupado Com o grau da tua dificuldade Diante da tua visão pequena Da tua necessidade Ele tá dizendo pra você e pra mim Tira a pedra A parte de tirar a pedra é você Só tira a pedra quem crê Só tira a pedra quem acredita Ele tá dizendo pra você e pra mim Acredita Porque o resto eu faço acontecer Irmã, então o que eu tenho que fazer? Você tem que acreditar Isso Deus não vai fazer com você Irmã, mas a minha fé tá abalada Irmã, mas a minha fé é pequena Irmã, mas eu já passei com tanta luta na minha vida Irmã, 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 irmã Jesus tá te dizendo assim A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Se tomar esse velho cheiro do tamanho de um grão Falarás alguns pontos e eles se transportarão Pedir, pedir, dar-se em usar Batei e a porta se abrirá Aleluia Também essas cintas aí É 59, versículo 1 Esse camão do Senhor Não está encolhida pra que não possa salvar Nem os seus ouvintes agravados pra que não possa ouvir Jeremias, que tem presença, exclama-me em responder-te E anunciar-te em coisas grandes e firmes que tu não sabes Se tu não está aqui sem fé Tá na hora de você se sacudir Acreditar Porque se você tiver ousadia pra acreditar Deus tem poder pra fazer acontecer Na sua vida, né Senhor? Aleluia Aleluia Ele tem poder De fazer infinitamente mais do que pedimos Do que pensamos E ele vai dizer Tira a pedra Ela vai dizer Cheira mal Já tem quatro dias Jesus não vai dar importância Pro que ela falou Jesus vai dizer Tira a pedra Tiraram a pedra Ó A pedra é removida Sabe que Deus está falando comigo e contigo? Enquanto eu venho Creou Na coração É A palavra do Comandário Enquanto tiver incredulidade No teu coração Não vai acontecer nada Na vida do teu filho Aleluia Que usa droga Enquanto houver incredulidade No teu coração Teu marido Não vai abraçar o caminho do céu Enquanto houver incredulidade No nosso coração Nós não vamos viver milagre Mas no momento em que Deus falou assim Eu vou fazer E você fala Tô contigo Jesus Tô acreditando Você vai ver teu casamento transformado Teu filho liberto Teu marido entrando por essas portas A porta de emprego Sendo aberta Tá em período de pandemia Mas a tua vaga na empresa Tá garantida E se ela fechar É porque Deus tem porta maior Acredita 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 Renoveu a pedra Agora Jesus vai declarar uma frase Que no meio da multidão Enquanto tem meia luz Acreditando Vai ter gente murmurando Olha pra esse nome Todo beladinho Assim Que tem murmurador Tudo que é lugar Diga Não queira público Plateia Pra acreditar no teu sonho Na promessa de Deus Pra você Deus prometeu pra quem? Foi pra você Então acredite você Sabe por que Muitas das vezes Vem assim Enfraquece espiritualmente? Porque a gente quer Buscar fé no outro Ó Vou entrar Jesus Vou entrar Ó Casal Aleluia Mas sem estéreo Não é pros dois Tem estéreo Que Deus tem com um É diferente Ministerial Aleluia Vida com Deus Aleluia É salvação São coisas individuais Então tem estéreo Na vida da minha irmã Que não é o mesmo Mistério Que tem a vida Do meu irmão E as vezes a minha irmã Quer que o irmão Acredita no mesmo modo E tem gente Que Deus Fasca a promessa Sabe Que é difícil Entender Um raciocínio natural Como aqui uma vez Eu tinha Por volta de Oito anos de idade Eu tinha oito anos de idade A primeira vez Que o meu profeta Falava comigo Deus usou aquele profeta A primeira vez Eu perturbei minha mãe Até gravar na minha mente Eu crescer e não esquecer O que que o profeta Falou Tá filha Ele disse que ia te levar Nos quatro cantos Dessa terra Que um disco ia rodando E o Senhor ia te levando E tu ia pregar a palavra Isso eu tinha oito anos Só que essa parte bonitinha Ah vai gravar um disco Legal Todo mundo grava disco Não Nas nossas condições Minha mãe era doméstica A gente morava num povo Numa casa Que o banheiro Era atrás de casa Não tinha água Encanada A gente andava Quase 40 minutos Pra pegar água Numa mina Minha mãe morava Num morro tão alto E ela tinha que trabalhar Pra alimentar Os dois filhos Eu e mais uma irmã Apanhou 15 anos Na mão do homem Apanhou com a bica na mão E não largava Porque a bica dizia É até a morte o separe Aleluia E assim a gente cresceu De baixo não De dentro da palavra do Senhor E nas condições Que a gente vivia Em que há muitos natais O feijão e o arroz Era riqueza Não tinha morrido Não tinha nenhuma promessa Acontecer Mas quem foi Prometeu Então irmão A responsabilidade é de Deus Não só é sua Se Deus tivesse promessa Para de querer Ser crente Detetive Mas como vai acontecer Jesus Vai ser por aqui Ou por ali Você vai usar o irmão Ou vai usar o irmão Como é que vai ser Esse negócio O Senhor vai tocar O Senhor vai mostrar Se Deus te prometeu Agarra a promessa Espera Acredita Porque se crer Esperais A glória de Deus Vida É Acredita Transcrição e Legendas por Quintena Coelho